Música Oi gente, hoje eu vou mostrar o quarto da Barbie A Carol tá na aula e ela não sabe que eu tô fazendo esse vídeo, mas eu vou mostrar pra ela Aqui tem as sereias E lá em cima tem mais sereias Que são as coleções de sereias Aqui, nessa casinha tem umas outras torpes de coleção também Lá em cima são todas as importadas que estão na caixa Aqui tem mais a... Essa daqui também é a rainha A da Coca-Cola Aqui são os perfumes da Barbie Aqui tem a... Essas são purpurinas, esmalte Aqui tem mais Esse aqui também são mais esmaltes Aqui são joguinhos de quebra-cabeça Uma penteadeirinha da Barbie de maquiagem Aqui é uma outra penteadeira que tem condicionador, shampoo, creme Lá tem mais creme O diário da Barbie, escova Nessa gaveta Tem... Tem bijuterias, acessórios Pulseiras Anéis, relógios Essas canetas Colares Colares Aqui tem mantas, tocas, polainas Luvas Aqui tem sapatinhos, mais polainas, acessórios da Barbie Toquinhas As toalhinhas Ali aqui tem mais Barbie Esse foi o vestido de 5 anos da Carol Da festa dela Que foi da Barbie E dela Aqui tem um cabite com um monte de acessórios Tem um... Tem chapéuzinho Um monte de boné Tem essa topinha aqui, né? Da Barbie, mas é muito fofo Tem bolsas Tem um monte de bolsa Tem esse Esse é o meu preferido Acho muito lindo Tem uma necessaire Tem um monte de coisa Tem sacolas da Barbie Quando a gente viajou pra Buenos Aires A gente foi na casa da Barbie Tem um monte de coisa Tem guarda-chuva Nessa daqui tem casacos Botas E uns vestidos lá embaixo E lá tem malas da Barbie E caixas Agora eu vou mostrar as roupas Aqui tem calcinhas e meias Blusas E aqui são as blusinhas de manga comprida Aqui tem mais uns perfumes Aqui são as meias calças Pijamas E aqui também tem mais pijamas Aqui tem uns vestidos Tem um monte de vestido Um casaquinho Aqui tem uma guitarra da Barbie Lá tem uma casinha da Barbie Lá ficam as Monsters E mais umas Barbies Aqui tem um biquíni Aqui tem os biquínis Aqui são as minhas roupas Aqui são Aqui são Os shorts da Carol Então pessoal, esse foi o vídeo do quarto, espero que vocês tenham gostado, e não esqueça que em breve eu vou gravar o vídeo da cozinha, do banheiro e da sal. E agora eu vou mostrar, não esqueça, se você gostou, dá likezinhos e se inscreva no canal, manda um beijo.